Bom dia, bom dia, bom dia. Irmão Luiz do Sanso Leal, cansado dos dias que a gente vive, porque passamos para a idade da canseira. Mas aqui está, nesta madrugada, quando lembrei de um assunto de 1963 que aconteceu conosco na Fazenda Bahia. É um retrato e uma fotografia santa dos acontecimentos de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Bom dia a todos. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte. Como de um vento muito forte. Que podia ser ouvido por todos os que estavam no hotel ou no salão de eventos onde estavam reunidos. Então, todos viram algo que parecia línguas feitas de fogo. Este é o assunto. Fogo que se repartia e puseram-se sobre cada um dos apóstolos dos que estavam ali. Meus irmãos, ouvintes, que ouvem. O nosso ego, o meu ego, só pode sair com o poder do batismo do Espírito Santo de fogo. Não é batismo de águas. Ritualismo de batismo de água. Porque batismo de água, hoje, eles entram pecadores secos e saem pecador molhado. Não há mais ninguém que possa nascer de novo desta forma. Água simboliza o Espírito também. Água, fogo. Este fogo vindo do céu tira a consciência pesada. Tira o ego. Porque o ego meu, o nosso ego, o ego dos pastores, dos povos, de todos os religiosos. Quando vir a Bíblia, a palavra vir para nós corrigir, o seu ego diz, não, eu não quero ver isto. O seu ego está vivo. Está vivo porque tem um aliado nas coisas materiais. Veio em símbolo de uma pomba. Como uma pomba? Não. um vento, mas como um vento veemente. Não encheu a casa, mas foi ouvido na primeira Bíblia dos termos da festa, da semana, onde a Páscoa estava, os judeus estavam prosseguindo a Páscoa. que os judeus que falavam grego estavam ali na Páscoa. Então, hoje, eu preciso, você precisa, crente, de tudo e qualquer igreja evangélica, onde tiver alguém, se este fogo do Espírito Santo que caiu em Jerusalém sobre os apóstolos, não cair de uma maneira que o nosso ego saia, eu não vou poder suportar o irmão fraco. não vou ter amor naquelas pessoas que me xingam. que amor Jesus teve, qual foi o amor de Jesus? Perdoa-lhe, não sabe o que faz. Qual foi o amor do Tiago Estevão? Não importa este pecado. Por que braçfemo da verdade? Por que se irritam contra a gente, contra o povo que fala a verdade, que dele é o nosso testemunho? Qual foi o testemunho que os apóstolos deram que se seguiu depois deste fogo? Qual? Os que deixaram os sistemas foram iniciados como novos discípulos. Pedro disse na sua pregação, salvai-vos dessa geração perversa, perversos, ímpios, que se prevalecem dos dons para mentir, dons e vocações de Deus são dados sem arrependimento, disse os salmos. Foram três mil novos discípulos e todos esses novos discípulos aprendiam com os mestres serem viados e viviam numa fraternidade sincera. Não tinha fraternidade adultera, adultério nos seus dias. cobiçando a mulher do seu próximo, deixando as mulheres velhas e casando com as novas. É verdade ou não é, pastores? Comiam juntos e eram temente ao Criador, porque todas estas virtudes e muitos sinais eram feitos pelos enviados, os apóstolos, emissários ou missionários daquele dia. Todos eles eram desmaterializados. desmaterializados. Não tinha briga. Não tinha esta casa é minha, esse lote é meu, não chegue perto. Veja aí que tipo eram os apóstolos. Quem deixou eles desse jeito? O fogo do Espírito. O batismo do Espírito Santo que nós precisamos. Não é ritualismo de água. e depois formam templos, igrejas, para que manipularem os pobres pessoas que ali estão para tomarem dinheiro para viver. Eram desmaterializados, feitos pelos enviados apóstolos. Veja bem, pois compartilhavam todas as coisas que possuíam. Vendiam seus imóveis e outros bens para que o favor, para que o valor desses fosse distribuído para aqueles que precisavam conforme a cada um tinha necessidades. E eles eram todos os dias assim como o nosso Supremo Mestre Jesus ao pátio do templo para se reunir e ensinar. Não ia dentro do pátio, dentro do templo, quer dizer, mas iam para ensinar no pátio. Glória seja Deus seja Deus. Eu preciso disto. Este é o testemunho. Nosso testemunho é que vai valer. E para valer o testemunho tem que haver fogo. Tem que haver fogo, meu irmão, do céu, aquele que queima a iniquidade. Deus, ele é um fogo consumidor. Ele é um fogo consumidor. ele consome a Satanás, consome o mal. Nosso ego limpa nossa mente. Jesus, quando era ameaçado, ele não ameaçava os outros. Aí está o sinal. Quando nós somos ameaçados, nós queremos agir como Pedro agiu. Quando eles queriam prender seu mestre, não vai prender meu mestre. Eu arranquei da espada. Pedro arranca da espada, corta a orelha do servo, do sumo sacerdote. Jesus disse, põe-o lá de novo. Podia rogar meu pai e mandar legiões de anjo para me livrar, Pedro. Mas o pentecoste, o fogo do Espírito. Isto faz eu me levantar de pé. Fazenda Bahia o Senhor me mostra um pouquinho como um vento veemente. Estávamos em nossa família reunida, desanimados, cansados. Mas o Espírito disse, fiquem tranquilos. porque no cantar do galo eu vou alegrar vocês. Eu estou falando com experiência própria, com experiência que Deus nos mostrou. De repente, veio com um vento veemente naquela salão daquela casa de madeira onde nós morávamos aqui em Campo Morão, nessa região. Como um vento veemente. e o Espírito do Senhor tomou conta da situação. Isto será o que tem que acontecer com nós, crentes. Tem que acontecer com nós, irmão. Você fica destratando os outros à toa. Não examina a Bíblia, não examina as coisas, dizendo que é o diabo. É o diabo. Cuidado que é o diabo. Esse homem é do diabo, essa Bíblia é do diabo. Deus, queime o meu ego agora. Batiza nós com esse Espírito, Senhor. Batiza o teu povo com esse Espírito. Não é só apenas línguas estranhas, não. As línguas que eles falavam eram conhecidas entre os seus idiomas. isso que nós precisamos. Precisamos disto, fogo do Espírito, batismo do Espírito Santo, Neia, batismo do Espírito Santo. É fogo, fogo de Deus que deixa eu leve. Posso perdoar os outros, posso amar os outros. De outra maneira, eu serei um pecador, não sou digno de entrar no reino de Deus, mas estou aqui e este fogo está queimando já no meu coração. As minhas iniquidades, a minha consciência queima, porque o Espírito do Senhor tem que estar dentro de você. E se Deus está em você, você não rejeita a verdade. Não fica com incredulidade, zombando da verdade. Zombar, estão cheios de monstro, Pedro, mas Pedro disse, não, não é o que vocês estão pensando, sem desta terceira hora do dia, mas para cumprir o que o profeta Joel falou, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Agora chega o tempo de Paulo por ordem na coisa. Vamos? Que Deus nos dê fé para isto, misericórdia para isto. Saudação aos queridos irmãos e a todos que nos ouvem nesses quinze minutos falado. É fogo, nós precisamos de fogo, batismo do Espírito Santo, é fogo. A outra coisa não serve, é ritualismo para levantar a igreja e dar dízimo ao povo, enriquecer pastores. Precisa de fogo que faça nós voltar ao original ao que eram os apóstolos. Em nome de Jesus Cristo, saudação a todos. Amém. amém. Amém.